E aí galera, tudo bem com vocês? Tamo aí pra fazer o pré-jogo de América de Natal e Cruzeiro, que se enfrentam nessa quarta-feira, dia 14 de abril, a partir das 9h30 da noite, na Arena das Dunas, em Natal, pela segunda fase da Copa do Brasil. Na primeira fase, o América eliminou o Real Brasília, vencendo por 2x0, e o Cruzeiro eliminou o São Raimundo, empatando em 1x1. E nessa segunda fase, empatar não é mais o suficiente pra classificação, o Cruzeiro precisa vencer, o América de Natal também. Em caso de empate, a definição vai pra pênaltis, é jogo duro, e alguns clubes importantes que a gente vai enfrentar na Série B foram eliminados nessa fase do torneio. A gente pode usar o exemplo do CSA e da Ponte Preta, ambos caíram nos pênaltis, o Juventude, que tá na Série A, também caiu nos pênaltis, inclusive foi pro Vila Nova, que tá jogando a Série B nessa temporada, e a gente não pode subestimar o América de Natal de forma alguma. É um clube que atualmente tá disputando a Série D do Campeonato Brasileiro, a quarta divisão, mas tem certa tradição. Disputou algumas vezes a Série A do Campeonato Brasileiro, a última delas foi em 2007. Mas falando sobre o jogo de hoje, prováveis escalações e começando com o América, dono da casa, o técnico Evaristo Pisa deve mandar o seu time a campo com o goleiro Samuel, a zaga com Ian Carlo e Alisson Brand, lateral direito Everton Silva, lateral esquerdo Peri. No meio campo os volantes Felipe Guedes e Serginho, o Romarinho como um meia centralizado, Caxito e Giovani atacando pelos lados, e o Wallace Pernambucano é o centroavante. É um time de jogadores bem experientes e praticamente todos aqui tem alguma história aí no futebol brasileiro que vale a pena a gente destacar. O goleiro Samuel, por exemplo, começou lá na base do Santos, teve uma passagem pelo futebol mineiro no Uberaba, e rodou bastante aí Joinville, Penapolense, Bragantino. Esse zagueiro Ian Carlo passou aí pela base do Internacional do Guarani e da Ponte Preta. O outro zagueiro, Alisson Brand, começou na base do Inter, teve uma passagem pelo Paraná Clube, pelo Botafogo, jogou também no Vila Nova de Goiás e desde 2019 está no América. O Everton Silva é um lateral que foi campeão brasileiro com o Flamengo lá em 2009, é um jogador de força, de velocidade, acabou que não teve uma carreira de tanto destaque como prometia, mas é um cara experiente e tem bastante qualidade no apoio. O Peri já é um veterano, está aí com seus 35 anos, jogou em esporte, Santa Cruz, Ituano, Botafogo de Ribeirão Preto, CRB, é outro que rodou bastante. O Felipe Guedes é cria lá da base do Grêmio, passou várias temporadas no ABC, jogou também no Guarani. O Serginho é um que deu alguns rolês bem aleatórios aí nesse mundo do futebol, só pra pegar as passagens dele fora do Brasil. Ele jogou no Al-Itihad dos Emirados Árabes, no Omônia do Chipre, no Daegu da Coreia do Sul, no Porte FC da Tailândia e no PJ Rangers da Malásia. Romarinho é outro jogador de meio campo que começou a sua trajetória lá atrás no Internacional também. O Giovanni, que deve fazer hoje a sua estreia pelo América de Natal, tem uma trajetória aí que passou pelo futebol japonês. E lá no início de carreira, na época de base, além do Botafogo, ele passou pelo Hertha Berlin, Schalke 04 e Hamburgo da Alemanha. E teve um período também na base do Sporting de Portugal. O Cachito é um cara que a gente deve destacar mais o momento atual. Ele tem três gols nessa temporada. Isso em seis partidas disputadas até o momento. É um atacante que tem uma trajetória principalmente no futebol aí de Norte e Nordeste. Mas teve passagem também pelo futebol paulista, jogou lá no Penapolense e jogou no glorioso Afogados da Engazeira, que acho que todo cruzeirense se lembra com certo carinho pelo que aconteceu na temporada passada. E o principal nome da equipe é o Alassi Pernambucano. Também tem três gols marcados na temporada. É um dos artilheiros empatado com o Cachito. Em 2020, ele marcou 19 gols pelo América em 43 jogos. É um centroavante bem forte, experiente. Já passou pelo Náutico, Ceará, Confiança, Brasil de Pelotas. Enfim, é um jogador que o Cruzeiro tem que ficar esperto porque ele sabe usar o corpo e tem bom poder de finalização. É um atacante muito perigoso. Falando agora do Cruzeiro, de Felipe Conceição, que não tem muita novidade. O Cruzeiro deve repetir a escalação das últimas partidas. Então, o time inicial tem o goleiro Fábio, a zaga com o Everton e Ramon, lateral direito Cáceres, lateral esquerdo Matheus Pereira. No meio campo, o Adriano como um primeiro volante, o Matheus Barbosa e o Marcinho um pouco mais adiantados também nessa faixa central. Bruno José na ponta direita, Ayrton na ponta esquerda e o Rafael Sobs é o atacante. Não dá pra negar a injeção de confiança que foi a vitória no Clássico do último domingo contra o Atlético. E até por isso, acho que o Felipe Conceição tá certo em dar uma sequência pro time, né? Até uma forma de recompensar mesmo. E a gente só deve ter alguma surpresa na escalação se algum jogador estiver sentindo algum desgaste a mais, coisa que não deve acontecer. O Everton que saiu do Clássico depois de tomar uma pancada tá recuperado, vai pro jogo. E pra quem sempre acompanha o pré-jogo deve ter notado que as fotos estão um pouco diferentes aqui. E aí, da mesma forma que esses dias eu critiquei, hoje eu vou elogiar o pessoal do Cruzeiro que atualizou o elenco lá no site, botou a lista lá de todos os jogadores, né? As fotos atualizadas aí com o novo uniforme, bacana. É uma coisa muito básica, é obrigação de qualquer clube profissional. O América de Natal, por exemplo, tem um site muito bem atualizado também. Mas o que importa mesmo é que a bola rola a partir de nove e meia da noite dessa quarta-feira. E o jogo vai ter transmissão em TV aberta aqui pra Minas Gerais, através da Rede Globo. Quem tá fora da região de cobertura da Globo Minas, né, vai poder acompanhar o jogo também pelo Sport TV ou pelo Premiere FC. O meu palpite pra esse jogo é América de Natal 1, Cruzeiro 3. O gol do América de Natal vai ser marcado por Wallace Pernambucano. E o Cruzeiro balançará as redes com Rafael Sobs, Ayrton e Marcinho. Assim que terminar o jogo, ali por volta de umas onze e meia da noite, a gente entrar ao vivo aqui no canal pra fazer aquela tradicional live, conversar sobre a partida, dar nota pros jogadores e tudo mais. Se você gostou do vídeo, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito. E use os comentários pra dizer o que você espera do jogo, qual seria a sua escalação ideal. E deixa também o seu palpite de placar. E Copa do Brasil, como a gente sabe, envolve muito dinheiro. Se o Cruzeiro se classificar, receberá um milhão e setecentos mil reais. E é um dinheiro que a gente tá precisando e muito, né? Então tomara que corra tudo bem, o Cruzeiro faça um grande jogo e consiga voltar classificado. Por agora é isso, mais tarde a gente conversa. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho